Salve, salve minha quebrada, como é que vocês estão? Mais um dia para um vídeo do Rimas Elaboradas Aqui no Rimas Elaboradas tem vídeo todo dia, todo dia, todo dia Nós vamos estar parando para mandar aquele salve Vamos ver aqui o salve para quem que vai hoje Bom, se você não sabe como funciona o salve, eu vou dizer como é que é Primeiro de tudo o salve vem para o Cleiver André Tem uma tropa de apelão que o salve eu já vou dar A Suelen Santos e o Cesar, pode pá! É o Cesar Kaique e não é o Cesar da rima A Duda Vicky sempre domina Cola aqui com nós então que essa é a pegada Tamo junto e misturado no Rimas Elaboradas É nóis, quebrada, falou! Não causa só tragédia, é, não causa só tragédia, você ficou no chão Engraçado, você faz a analogia ao camaleão Parece a nova geração sem amor Finge que é camaleão, tão tentando mudar de cor Quem falou isso? Eu só tô aqui rimando e fazendo meu serviço Eu sei, meu parceiro, que o rap é preto Mas todos os representantes se agregam, cê é do gueto Se agrega, cê é do gueto Se agrega, cê é do gueto Se agrega, cê é preto Se você estudasse, se consideraria preto Mas tá tranquilo, por isso cê é o moleque Não é mais o Breno de Black, fodeu, é o Breno pro Black É o Breno pro Black, demorou, bora ver Eu sou o que eu quiser e não o que o Breno quer Eu sou próprio muita treta sem a sua opinião É, é o que o Breno quer com essa opinião sua Você ficou na sola do meu pé Se embranquecendo, isso não é verdade Não é o que o Breno quer, quem quer isso é a sociedade A sociedade? Por quê? Você é um remédio Sim, essa é minha rima Eu já tô aqui Eu vou mostrar a parada necessária Fato é meu rap Fica apenas minha adversária Ah, eu entendi, meu parceiro Aqui na humildade Você não é falso Mantenha a habilidade Não faço por publicidade Era de mentira Agora o bagulho tá de verdade Demorou Rimas em 3, 2, 1 Eu faço a minha rima Sigo na cidade Ela me falou que o bagulho tá de verdade Os dois se confundem, minha parça Até porque é de verdade que a mentira se disfarça Realmente Só que a mentira com certeza tá rimando na minha frente Ah, é, parceiro Eu não espero É fato que eu vou ganhar De 2 a 0 Olha no sinceto Rimas em 3, 2, 1 Na moral Olha só, aqui é a rua Essa verdade é apenas sua Sabe por quê? Sem caô A única verdade é que no seu ataque Você gaguejou Eu gaguejei meu mano Você se fode que esse é meu novo flow de Detroit Deu pra entender na humildade E se meia pra Matusalém O que é rap de verdade Rimas em 3, 2, 1 Eu vou fazer a minha rima A gente atira Esse é o Cauã A rima que inspira Posso acertar ou errar ou é mentira Mas isso aqui é de verdade Eu prefiro ser de mentira Eu só paro pra olhar e refletir Já não consigo mais chorar E eles vão falar se eu vou forçar Quando eu vou sorrir Seu flow de forçado E suas ideias ruins Só ganhou de mim no áudio passado Citando Prado, Jota e Buri Que bom sou o seu fã Vai dar piogo chutando Vai dar por cima Piogo incitando E ainda elogiando Eu não sei se já aconteceu parceiro Mas pra mim você é um tário Eu não quero ganhar o nacional Eu quero elogiar meu adversário Então continue elogiando mano Que pra mim isso não vai servir Cê quer salvar vidas Eu também vou salvar Mas eu só faço essa por mim Eu quero sim ganhar o nacional mano Eu quero sim ganhar de você Bato em você No guri, no jota E no melhor de SP Parabéns magrão Espero que do nacional você seja campeão Mas cê não vai fazer a função do Jota Nem a minha função Sabe porque que eu faço rima E pra mim seu otário Então cê nunca vai ver o Barreto ganhando o nacional Nenhum magrão elogiando o seu adversário Não Não mesmo Porque Jesus tinha 12 apóstolos Cada um mano fez a sua E um ainda deu desgosto Mas aí Nos outros 11 com certeza eu aposto E cada um vai ter a sua E ganhar o nacional Pode deixar que esse é meu posto O que importa É minha personalidade Lino Quando você abre a sua boca Sabe porque que agora eu tô impressionando Se você abre a sua boca E eu fechar meus olhos Eu não consigo saber qual MC que tá rimando O que você não é o Lino Por isso mesmo Porque essa força é prepotente É que você fecha o olho Tudo bem Barreto Já dizia o que o olho não vê O coração não sente Mas hoje eu vou provar Que você tá fudido Cê fala que o que importa É somente a personalidade Olha tá feliz Toda hora você tá triste Que porra é É um transtorno de bipolaridade Sim Sim Ei Isso é um transtorno de bipolaridade Que me deu cair da minha rua E me abre minha boca E me abre minha boca E me abre minha porinha Nessa cidade Nessa caparada O que o olho vê O coração não sente pode pá Então abre o olho pra ver o barro rimar Que quando você abre o seu olho O coração vai transbordar O coração vai transbordar do que? Vai transbordar do que? Vai transbordar de todo esse sentimento? Ou vai transbordar de toda a ideologia Que você mandou Que pena que era a palavra ao vento? Só tem que entender o que você fala O início é triste Sim A minha vida é um filme Daquelas que cê assiste no canal 5 E não lá no telecine E por esse motivo eu brinco Sabe por que cê não é favela? Era a fera que assombra a galera Mas foi domesticado por uma bela Uma bela que só me esticou a fera Mas não mudou o enredo Eu ainda continuo sendo a fera E ela que é a bela ainda dorme mais cedo E na março vai eu assombro Porque a vida é louca Eu não preciso de palco Faço descer do salto Sou a fera que assombra as ruas de São Paulo E que rua de São Paulo? Eu corto suas asas na sua quebrada Voando igual NASA Por esse motivo minha rima em brasa A bela dorme mais cedo Porque ela não vê o chão de brasa Não posso dormir mais cedo Porque eu sou o homem da queda Eu também não posso dormir O talento tá numa fila Se você namorar comigo Eu tô disposto a levar logo só pro Chila Sabe o dinheiro? Oh, 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 oh Mas sabe que agora a minha rima é um avalanche Se namorar comigo eu te pago logo um lanche Oh, 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 oh Não entendi, cê disse que cê quer namorar comigo Se seu pai descobrir cê fica de castigo Ah, oh, 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 oh Eu também não vou te matar Tem que ser parceiro Só que eu sou em relação lá Parceiro Hoje eu caso o seu fim Cê quer namorar comigo? Não Eu não vou dizer sim Então não cria a esperança Que cê é criança Olha só o seu life Parceiro Manda a esperança Cê disse que você Tá lá no espaço Só que parça Que cê é ruim Só que cê é trompa com a estrela cadente Então faz um pedido Pra você ganhar de mim Ah, é parceiro Só que eu vou te dizer Improvisar Você é criança Eu não aceito Que tem que ter Mas calma Que eu mantenho a minha humildade Hoje eu não quero Quando você crescer Quem sabe Ele quer piadinha Pra se sobressair no palco Então vamos aproveitar Que tá rimando nós quatro Rapaziada Eu não falei de nós quatro Tá eu Macaco Seu cu E meu saco O Miguel ele não gosta do Brasil Que te viva Ele falou Ah é parceiro Eu vou morar lá no Egito Eu falei Como assim Você não faz rima Camelo bola nas costas O Miguel vem da minha esquina O Miguel O Miguel O Miguel Eu não gosto de cabelo E nem de tromedalha Eu gosto de vir na batalha E MC eu mato vários Gostava de tatu E você tá entendendo Já que nós tá rimando Tatu caminha dentro Não, não Olha as ideias Que manda aqui o Miguel Aí Miguel Sem maldade Você é desigual Faz de novo com o microfone O que tem vez com o meu pau Isso é as ideias de MC Quer competir pau contra o negão Vai tentar e não vai conseguir Sou negro, africano Sou black, sou foda Eu sou quem deixou o lateral de cadeira de roda Não tem o que responder Olha só que desigual Do nada ele quer falar Sobre tamanho de pau Aí Já que você tem pau grande Fala pra tu Coloca ele pra trás E enfiar lá no seu cu Dá pra vencer no semblante do povo Tá hora, ganha o segundo Vamos pro terceiro Só joga o ju Já admitiu que eu te ganhei Pois é um cuzão Eu já ganhei do magrão Sou big yo Você falou, não sabe não Até porque você poderia resolver o enigma Mas prefiro ficar por aí Caçando o dragão Olha só Será isso que é uma comédia? Eu não sei Você não tem nenhum pente Não enxerga parente Então me traz uma lente Me sinta igual Gocu Segui o caminho da serpente E nada não me fala Hoje você não vai ter crista Pode olhar na cara Pode olhar à vista Que a sua era já passou Meu mano, então para Pois eu sou um faraó Me chame de antagonista Mas eu não sou foda Corre atrás pra ser um herói Parece o papel do Rodrigo Santoro Lembra do que eu falei sobre o ouro Imperador tá velho Os novinho tá te dando Vale a pavoro E você não tá me vendo Essa época passou Por isso que deu caô Parece que você é tipo Da era do gelo Mas pra alguém da sua era Por que que o Magrão gelou? Por que eu tô com o microfone Na minha mão Nego Isso é tipo Alucinação A cara do Vasco E a moto E a placa Hoje arrasta o chão Caco Caco Hoje você vai sumindo A minha frente Olha na sua frente Hoje tem um oponente Sabe por que que eu sou peste Nego Eu vou pincar o seu peste Hoje vai ganhar a batalha O MC que for mais Zona Leste O MC que for mais Zona Leste O MC que é mais Zona Leste Esse é o MC do Magulho Ele é muito Zona Leste Sendo uma tartaruga ninja de Guarulhos O MC que for mais Zona Leste O MC que for mais Zona Leste É mágico do que você faz Eu sou mágico Puxa Sem pedaço por pedaço Ele é o demônio de coisa feia Logo comigo O filho do demônio da anteria Filho do demônio da anteria Você não garante sem usar rima clichê O cante perdeu na outra fase Nem arrombado Igual o demônio Hoje você vai ser exorcizado Vai ser exorcizado Fica até no inferno Que eu fico só seu território Pensagrado Aí meu mano Você está iludido Meu meme põe no mundo Já nasceu o anjo ungido Nasceu o anjo o que? Pelo amor de Deus Irmão Vai se fuder Você sabe que eu sou fristalheiro O castito ali Tu quer babar o saco dele Vem babar o meu primeiro Não Eu vou te dizer Olha o papo desse cara Vai se fuder O cante é meu pai Eu vou te bater Não bave o saco dele Eu saio do saco dele Pra matar você Não Irmão Nossa senhora Pelo visto do saco Não saiu até agora O cante é seu pai Você é o papo alto Então recebe recado Agora você tem um pai novo E beijo Beijão Beijão Não tá com presença no momento Jason Statham vai fazer nosso casamento Aqui vai ser o puro suco Você quer casar? Eu não sou maluco Ah E tu não é maluco Por isso aqui só um caminho Pedir em casamento eu não vou aceitar Eu pego o dia daqui Porque ele é bem mais bonito Ah Tomar no cu cu E aí não Vai pegar essa coisa feia Ai Que não gostoso Vai tomar no cu Tropa do perigo perigoso Ah Por isso vai ser improvisado É aquele mano que termina E depois fica atrás do lado Essa aqui é a parada Eu vou falar Eu prefiro pegar ele Outro mano Mano Do que querer te pegar Vamos ver se tu representa Meia noite e boca Se tu ama o hip hop Dá um selinho na minha boca Passa O meu aperitivo é esses cara que se acha Porque esse tipo de MC já me deixa brava Não digo homem que não suspeita a sua palavra Eu vou falar Agora que eu vou te matar Eu ativo A tudo Meu instinto O assassino Dinta Essa cena é você Sua melhor que vai em batalha E se é rimado lindo Olha que engraçado Eu tenho dois na rota Uma norte pode crer Não pode se fuder Quem não sabe Com quem tá falando Dessa porra é você Nem com quem eu tô falando Eu faço o fim Com posta que não rima O vulvo tem um NLB Cê vem falar de mim Só que eu sou mais cruel Cê fala do Nilo e a sua carreira Ficando em cima das costas do Tachamuel Nessa parada eu já vou ganhado Fiquei suda que não é um baralho Hoje o plebote viaja a primeira distância Eu já sofri pra caralho Eu já sofri preconceito Hoje cê sabe que agora tá bom Eu já sofri pra caralho No placado mais onde ele Seu primeiro pleco no topo É isso que eu acho uma hipocrisia Respondeu a rima da Sofia Em cima da Maria Por isso que pra mim Esse cara perde a linha Se a sua luz não brilha Não vem apagar a minha Mas eu acho que pra mim Seré o arrombado Quando eu já fui lá do inferno e voltei Com a cabeça do diabo Mas hoje em dia eu tô bem acompanhado Você não viu o meu aliado É interessante mas ter o inferno gigante Tá aqui do meu lado Por isso que você não repara E o apolo você não encara Se o assunto é cachorro você se fudeu Você tomou um boxer na cara Esse boxer tentou Só que eu desvivei na batalha Eu sei que eu mantei o flow Agora mamãe eu já te matei Não cortei seu pecoço Se você virou almoço Seu primeiro pleite chutezu Cês tão perdendo pro canicorso Mas a ideia dele é de cuzão Você já sabe que eu mando Que eu saiba o canicorso Ele é o do luzão Você se fudeu Você tremeu Você tá ligado pro apolo Você perdeu Que eu saiba o freestyle do hot O hot vale muito melhor do que o seu Hot vale Cê tá de vacilação Só que eu sou jovem negro Que é o terror desses pastores alemão Por isso mesmo que eu te boto O final é verdadeiro Eu mando o salto de tudo o zão Até porque eu também sou um super negro Ok, 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 ok Mano você sabe que o apolo Mano no momento vai ganhando Desse cara em um universo paralelo Você tá ligado que é cacete da pego Você é um super negro Não forro e pular amarelo Eu não falo Você sabe que eu tenho muito poder Quando eu to com o microfone Vai tomar no cun ou seu cuzão Já falou de suzão Quando você se garante com seu nome Go, 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 go go, 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 go As olimpíadas não é da Grécia, onde acontecerá? Se a Daiane é do Santos, o J é do Orixá Nas olimpíadas hoje eu vim crescer Eu já tirei a Simona Biles, o que eu não faço com você? O que eu não faço com você? Só rimar clichê é o resumo do JP Tirou a Simone Biles, eu faço hip hop Mas hoje eu vou te mostrar quem é o verdadeiro bote Você não é o verdadeiro bote, aqui não é underground Nem o verdadeiro bote, nem o verdadeiro balde Eu trouxe versos líricos, trouxe versos íntimos Hoje eu dou um chute aí nos seus anéis olímpicos Mentira, isso é difícil É que você vai tomar no meio do seu orifício A Olimpíada tem cinco aneus E que coincidência, tem três aneus no dedo do Neu Tem três aneus no dedo do Neu Mas esse mano não é cruel É por isso que um salve pro Reveu Eu aceiti a tocha, mas apaguei o Neu Isso é verdade, eu não tô apagado Esse auto-intitulo É um milagro-intitulo Esse sistema aqui eu pulo Ué, na Red Bull você não me viu No aniversário da aldeia você tava Mas afundando o meu trio Afundando o seu trio E essa situação aí quem viu Mas sinceramente sem viagem Vai pro médico É ponto na cabeça, não é trio É uma triagem Na verdade não é triagem Você tá de sacanagem Não tem muita bala, irmão Você não tem vantagem Até porque cê sabe que cê é o próximo De médico, negista Assinei o atestado de óbito Atestado de óbito? Black rimando, ai que atestado é ótimo? É o bagageiro e você se acha treta Mas tem mais um laranja perto da caixa preta Na caixa preta você já tá decorado Ele falou pra mim que ele é o atestado Porque literalmente o Black é MC inútil Ele tá atestado Faz quatro dias que ele não rima os dia útil Não, nesse momento Cada vez que eu utilizo meu talento Meu rap é útil porque ele é o monumento E você não vai pro trampo ainda Da data estágio de comparecimento Eu vou pro trampo sim porque eu sou o meu patrão Da FMS se eu rimava no vagão Falou de inútil, ele tá no cinismo Volta pro seu canal que você é o Lucas inutilismo Não, Lucas inutilismo Além de ser um branco, não tem liricismo Então sinceramente você é lock Cê que é um canal de mídia, não é média Seu canal de hip hop Ai irmão, você falou que eu sou branco Esse argumento aqui no palco ele não vai pegar no trampo Respeita o seu passado, respeita o seu museu Eu sei que cê é black, mas não é black igual a eu Como assim? Na moral, você vai perder pra mim Eu não sou black igual você, cê vai levar o nocaute Falou Big Mike, perdeu pro black Black Panther e o Blackout Eu não perdi pro Black Panther Eu fui campeão da sete anos Juntamente com o Manu Anders E acho que o mesmo que vai acontecer Mesmo gaga gaguejando eu vou ganhar de você Na moral, aqui eu sou com mel Black tá rilando e já te mandar pro céu E caga gaguejando, cê não cumpre seu papel Cê não veio da Bahia, é a gaga de Ilhéu Eu sou a gaga de Ilhéu, pra essa rima fraca Eu vou tirar o meu chapéu Mas infelizmente encontrou um guerreiro homem escuro Volta pra Bahia, lá é o seu porto seguro É o meu porto seguro Sinceramente ele é um morto prematuro É meu porto seguro e sua mente nós aperta O vazio que te conforta, veja a porta bem aberta Salve, salve minha quebrada Como é que vocês estão? Mais um dia para um vídeo do Rimas Elaboradas E aí, como é que tá o treino da academia, mano? E quem tá falando é TH Muito obrigado pela sua presença aí Você já fez aquele treino, velho? Aquele treino com aquele peso Sabendo que tudo isso tem a ver com rima Porque hoje nós vamos fazer um material Com as rimas mais pesadas da internet Pô, o bagulho é louco demais ou não é? Aquele like já pra dar aquela força E sabendo também que no final do vídeo A gente vai tá mandando salves para vocês Então fica ligado aí Muito obrigado pela presença de vocês